A justiça proibiu a tradicional corrida de jegue. Ah, rapaz, por quê, hein? Sobem suspeita de maus tratos? Thaís Aureliano, o que foi que houve, Thaísa? Ah, rapaz, o jeguinho... Boa noite. Oi, Vinícius. É, boa tarde a você e a todos. Essa corrida na cidade de Isabel era pra ter acontecido ontem, mas ela não foi realizada e por motivação de maus tratos. E sobre esse assunto eu converso agora com o Francisco Figueiredo, que é coordenador do Núcleo de Justiça Animal aqui da UFPB, onde eu estou nesse momento, também é especialista no assunto, professor aqui da instituição. Muito obrigada pela tua participação. É algo que pra muita gente é cultural, então meio que ficou chocado com esse tipo de trabalho de vocês, de proibir essa corrida, né? Mas com que argumentos se chegou até a Justiça a pronto de evitar que essa corrida acontecesse? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos e todas. Então, é cultural, mas é a cultura que nós devemos mudar. O patamar civilizatório no qual nós já nos inserimos, com tanta informação da ciência e com a proteção jurídica dada pela Constituição Federal, dada pelo Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado da Paraíba aos animais, não tem mais razão de ser, de nós nos entretermos com dor e sofrimento de animais. Então, foi com esses argumentos que nós chegamos à Justiça, especialmente com base em dois pareceres técnicos, produzidos por dois médicos veterinários, Érica Zanoni e Renato Puz, de Curitiba e de Porto Alegre. Eles têm expertise na área de bem-estar animal, de comportamento animal. E aí, comprovando cientificamente que os animais que são submetidos a uma corrida de jegues, na forma como iria ser em Isabelê, eles sofrem intensos maus-tratos. E como não existe nenhuma permissão na Constituição para que isso aconteça, porque para que, porventura, houvesse uma corrida de jegues legalmente instituída, deveria ter uma lei autorizando, deveria ter uma lei garantidora do bem-estar animal, que é impossível garantir o bem-estar animal desses animais nessas condições, mas deveria ter. Então, como nada disso foi, digamos assim, providenciado pela Prefeitura de Isabelê, Então, foi impedido pelo juiz, sob pena de um milhão de reais, caso a Prefeitura desobedecesse. Para que ela seja realizada ano que vem, já que é um evento anual, ela tem que seguir algumas normas. Tem que seguir normas que estão estatuídas na Constituição Federal, sob pena de estar irregular e não haver. Aliás, o juiz proibiu, inclusive, na sentença, que não somente a vigésima corrida de jegues de Isabelê não acontecesse, como toda e qualquer outra corrida, sob qualquer outra denominação envolvendo jegues, acontecesse no município de Isabelê futuramente. Muito obrigada pela tua participação e eu volto com você, Vinícius. Estamos chegando na época, com todo respeito, que se você em casa soltar um gás, uma flatuência, você vai ser preso por poluição ambiental. Não sou contra qualquer maus-tratos. Mas pronto, bem rápido, bem rápido, porque nós temos um... Lembra daquela capivara? Que as lacradoras, filó, a justiça mandou devolver ao rapaz. Porque o Ibama tinha péssima condição de tratar, o juiz disse, não, se é pra ficar do jeito que tá, devolva o rapaz. Até que o Ibama prove que é melhor do que o tratamento que o rapaz. Eu não sou a favor, nem quando. Eu tô dizendo a lacracion, entendeu? Aí tomaram, né? Levaram de avião, deixaram lá no local. Quando filmaram que mostraram ao juiz, eu disse, epa, não. Não, lá ela tá sendo... Devolve. Devolveram. Devolveram ao rapaz. Ele diz, nem o nome dele nem me interessa. Tamo desse jeito. Eu sou contra qualquer maus-tratos. Mas tá ficando de uma maneira que se você em casa soltar um gás, que é do organismo da gente, né? Você pode ser preso. Cuidado, viu? Daqui a uns dias eu vou instituir, constitucional, sou contra qualquer maus-tratos. Isso aí é correto, tá certo. Mas pelo amor de Deus, o negócio tá difícil aqui, viu? Tudo agora é invocante. Só não invoca... Você vê, tem várias crianças passando fome aí. Eu agora mesmo passei, tinha uma família pedindo esmola, a Constituição também diz que não é pra ninguém passar fome. Vai lá agora, vocês defensores dos direitos humanos, vai lá tirar. Essa família que tá ali do lado da Igreja Universal, a mãe com a criança, tinha uma outra lá pedindo esmola. Agora, no meio da rua, entra os carros, não tem autoridade pra defender. Não tem holofote, não tem luzes, né? Não tem... Entendeu, né? Sou contra maus-tratos. Sou contra maus-tratos. Qualquer um aí, eu concordo. Mas vamos ver como é isso. Se é só pra aparecer, se é só pra isso, né? Entendeu? Se não desse mídia, tinha corrido até no jumento. Mas tem mídia. Sou contra maus-tratos. Essa é a verdade. Mas cuidado, viu? Tem muita gente querendo botar melancia na cabeça. Isso aí é genérico pra cima, tá?